Ai, eu tenho muita sorte! Vamos te assustar e você vai correr! Hoje é o nosso feriado de vilões! A gente vai poder brincar bastante! Vamos ver quem sobe primeiro ali! 3, 2, 1, vai! Eu vou ganhar! Eu! Deu empate! Vamos descer pra ir de novo! Olha lá, os filhos dos vilões estão brincando! Será que eles deixam eu brincar junto? Ai, vamos lá! Ai, o que a gente pode brincar? É mesmo! Olha, a filha da Arlequina! Vamos descer pra conversar com ela! Oi! Oi! O que você está fazendo aqui? Ah, eu queria perguntar se eu posso brincar com você! Ah, eu acho que sim! Eu acho que não! Não sei ainda! Ah, deixa eu pensar! Deixa eu pensar! Tá, ela pode brincar! Eu faço muito obrigada! Tá, agora eu vou brincar! Vamos aqui, ó! Vamos aqui! Vamos chicar o pé! Ah, ninguém pode me ver! Ai, eu tenho que esconder essa mão aqui! Porque se não, todos vão virar robô! Uh! O que será que o Coringa está fazendo ali? Eu vou avisar eles! Eu vou ali! Gente! Eu vou ali e já volto! Tá! Vamos continuar brincando! Tá bom! Deixa eu vir aqui! Deixa eu vir aqui! Cai! Coringa! Por que ele tem na mão? Ah, eu acho que eu vou olhar mais perto! Eu vou largar isso aqui nesse mato! Porque ninguém pode encontrar isso aqui, senão vai dar problema! Ah, ninguém vai descobrir! Será que o Coringa botou ali? Eu vou aliviar o que ele botou! Que louca é essa? Eu acho que eu já vi ela em algum lugar! Ah, eu vou botar para brincar! Ninguém acabou! 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 Ai, tá muito divertido! É verdade! Oh! Vocês viram o Tocazinho? Não! Ele tá demorando demais, né? Verdade! É verdade! Eu acho que eu vou atrás dele e vocês me esperam aqui? Sim! Pra gente ficar brincando, tá? Tá bom! Vamos brincar! Vai! Vamos trocar! Tá muito divertido! Verdade! Olha lá o Tocazinho! Eu vou lá falar com ele! Tocazinho! Finalmente eu te encontrei! Mas espera aí! Tá com um visual meio estranho! Você parece um robô! Tocazinho! Transforma! Tocazinho! 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 Ai, vamos! Tocazinho! Mas o Junkerzinho tá demorando e o It também! É verdade! Ai! Primeiro foi o Junkerzinho que sumiu! E... Agora foi o It! Tá demorando muito! Ai, eu acho que eu vou ir atrás deles! Tá bom! Eu fico aqui de espera um já! Vai! Só volta, tá? Tá bom! Ai, eu vou ter que ficar aqui esperando ela! Vai! Vai! Junkerzinho e Itzinho! O que vocês estão fazendo? Já faz mais de uma hora que eu e a Alice a gente tá esperando por vocês! O que vocês estão fazendo? Tocazinho! Transforma! Tocazinho! 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 E aí, crianças, por que vocês estão brincando de robô? Essa mão eu deixei lá no mato. Nós somos robôs e ele é o nosso chefe. Eu não acredito. Vocês se transformaram. Não, estão me prendendo. Vocês têm que voltar ao normal. Quem a gente pega? Não, eu vou te pegar agora. Não, não. Vamos, vamos. E a Valéria é o Luque. Não, Kids, não. Vocês têm que voltar ao normal. Como é que eu vou sair daqui? Eu não acredito. E como é que está aí? Estou falando com o Luque. Ele está no parque com o Gael. Por que vocês não me esperaram? Eu queria ir também. Tá, a gente pega a Joaquina. A gente veio aqui no parque. Não, a gente vai pegar a Joaquina e vai para aí, então. Isso, a gente vai te encontrar. Tá, então tá. A gente veio na praça procurar a Joaquina. A Joaquina veio procurar. Tá, então tá. Estou indo, então. Vamos, vamos, vamos. A Alequina ia estar mandando para aí. Vamos achar a Joaquina para ir no parque. O Luque disse que montaram bem perto daqui. Ai, que legal. E o Gael está se divertindo muito. Ai, a gente vai lá se divertindo também. Comer pipoca e algodão doce. Vamos logo. Algodão doce. A Joaquina não está vendo ninguém na praça. Sim, a Joaquina era para estar aqui. E ela não está. Só o Coringa que ele está fazendo ali. O Coringa? O que é aquilo? Nossa, é o Pudinzinho. Vai ver o que está fazendo aqui. Ele está amarrado. Não, não. Ele está brincando. Não, não. Não sei que um dia, alguém veio. O que aconteceu? Vocês vão ficar aí ou eu vou me soltar? Não, a gente vai ficar aqui. Não, pera. Mas como é que... Alguém te chocou? Clara, as crianças me prenderam. Que criança. Eu achei que estava sentado em um banquinho e não tem nada. Calma. Ainda bem. Pudinzinho, o que aconteceu? Que crianças que te... Não, prenderam forte. Quem te prendeu? As crianças que viraram robô. E crianças? E o que aconteceu contigo? Vocês vão ver com os próprios olhos de vocês. Mas as nossas crianças ou os vilões? É. Os filhos dos vilões? É, os filhos dos vilões, é óbvio. Os filhos dos vilões? Quem? Vocês não sabem quem é? Pode não. A gente quer saber quem foi. É o filho do It. O filho do It? É o filho do Joker. O filho da Harley Quinn. E a nossa filha? A nossa filha? A Joaquina? Sim. Não estou acreditando. Ah, só pode ter sido a Alice que levou ela. E o filho do Joker, né? O Jokerzinho? Isso é muito estranho. Como que eles viraram robô? É uma longa história, mas o filho do Joker pegou a mãozinha. Que mãozinha? Do robô? Isso, que vira robô. Mas isso era para estar bem escondido. Mas eu escondi no mato. Ah, tu não deve ter tomado cuidado. Ah, não acredito. Eles devem ter visto e acabaram pegando. Não deixaram pegar essa mão do robô. Mas eu não vi ninguém. Eu estava sozinho. Ai, pudimzinho. Então vamos procurar. Vamos procurar eles. Vamos, vamos atrás deles. Vamos. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem por aqui. Tem certeza, Coringa? É, mais ou menos. Olha ali. Eles estão ali mesmo. Vocês viram? Realmente eles estão robôs. Eu não estou acreditando. Olha aqui na... Batei a Joaquina. Eles estão vindo. E é o Jokerzinho mesmo que está com a luva. É ele que está comandando. Sim, eu falei. A gente precisa tirar a luva deles. Só assim eles vão voltar ao normal. E eles vão nos atacar. De lá. Pegue eles. Claro, já vi. Claro, já vi. Não, mas a gente vai conseguir tirar a luva deles sem eles atacarem a gente. Alguém tem que distrair, a outra pessoa ir por trás e tirar. Ah, sim, tem que tirar do Jokerzinho para todos voltarem ao normal. Isso. É isso, é isso. Tá, então vamos. Vamos lá. Venham. Eles estão aqui. Calma, calma, calma. A gente precisa... Mas o que é isso? A gente precisa tirar a luva do Jokerzinho para eles voltarem ao normal. Mas eles vão atacar a gente. Então eu vou por trás. Rápido. Eu vou por trás. Vai, Valeria, logo. Calma. Olha para mim. Olha para mim. Corre pelo lado, Valeria. Rápido. Ai, Jokerzinho. Oi, calma, calma. Calma, calma. Não toca em mim. Ah, deixa eu ver. Meu Deus, segura. Segura aqui, Arnequilão. Peguei a mão dele. Ai, consegui. Segura, segura. Vai, vai, vai. Me ajuda. Rápido. Me ajuda. Ai, sorte. Deu certo. Agora eles vão voltar ao normal. Agora eles vão voltar ao normal. Onde é que eu? Onde é que eu? Jokersinho. Jokerzinho, tudo bem. Voltou ao normal. Voltou ao normal, Arnequilão. Eu tirei, eu tirei. Parece que tem umas faíscas. Não pode botar isso. Não pode botar isso. Tá tudo bem. O Itzinho, tá todo mundo bem. Tá tudo bem. Eu acho que eu me lembro de alguma coisa. O que foi? O Jokerzinho disse que ia ir lá. Só que daí depois ele demorou. Daí o Itzinho foi lá. Tá, a gente já entendeu. A gente já entendeu o que aconteceu. O Coringa foi esconder. Cadê? Aqui. Essa mão, essa luva, sei lá o que é isso. Que é poderosa e deixa todo mundo virar robô. E o Jokerzinho achou a luva. Ele viu. E simplesmente todos vocês viraram robô por causa do Jokerzinho. Sim. Ah, e agora a gente precisa encerrar. Porque a gente precisa pegar essa luva e esconder muito bem. Ninguém pode usar. Ninguém pode. Então, Megas, já vão deixando muito like, se inscrevam no canal e compartilhem com todos seus amigos e todas as amigas. Mega Longos, ativa!